Boa tarde, boa tarde a todos Boa tarde, boa tarde 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 Boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Deixa a catraca, vamos embora 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 Leva Caraca, pegou num barbante, sei lá o que era aqui, um cipó que estava assim Leva Curva, Doni É, o senhor já está funcionando, viu? Não, não é? 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 É, o senhor é para levar amanhã Não, não é? 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 Não, não é?